Quando eu pedi lá na casa de Aloysia, eu botei destino final sua casa, uma parada aqui na minha casa. Ele disse que só recebeu o destino final aqui na minha casa. No meu aplicativo só tá lá. O aplicativo no Uber, que deve tá com problema. Última chamada aqui. Tá bom, se você quiser, ela vai subir e vai pra casa. E eu vou ficar aqui na porta esperando. Entendeu? Desculpe, né? Não, não. Eu quero ir a casa e não sei. É, o aplicativo dele que não tá funcionando. Quer dizer dele, da Uber. Eu preciso me retirar, senhora. Já chegou no seu destino. Seu nome é Felipe? Meu nome tá aí no aplicativo da senhora. O seu nome é Felipe? O meu nome tá no aplicativo da senhora aí. É, o nome dele é isso. Eu preciso me retirar, senhora. Que grosseiro ele, né? Mas a avaliação dele eu faço aqui no Uber. A senhora faz a avaliação, faz tudo. Mas eu preciso me retirar. Oi. Espero que você encontre alguns clientes que lhe queiram bem. Amém. Muito obrigado. Amém. Assim seja. Amém. Porque você é muito grosseiro. Amém. E os clientes que você pega, pode tipo assim. Se você for grosseiro desse jeito, vão retornar pra você a mesma grosseirinha. Amém. Viu? Eu não quero lhe desejar a mão, não. Jesus lhe abençoe. Amém. Muito obrigado. Boa noite pra vocês, pros senhores. Boa noite. Grosseirinho. Muito obrigado. Isso foi um elogio. Vindo da senhora. Obrigado. Da próxima vez a senhora bate mais forte. Quer que eu abra e bata mais forte? Isso. O senhor também. Da próxima vez a senhora abre e bate mais forte. Isso. Sabe o que é? Se uma corzinha é minha corzinha. Tem o que minha cor? Tá. Minha cor é complicada? Tem o que minha cor? Muito obrigado, viu? Tá tudo filmado aqui, ó. A senhora falando minha cor é complicada. Tá tudo filmado aqui, ó. Mar de patamares 384. Beleza? Você é idiota. Eu sou idiota também, né? Eu sou idiota. Eu sou idiota também. E você vai pagar por isso. Pronto. Eu vou pagar, né? Tá bom aqui. Tá filmado aqui. É difícil. Mar de patamares aqui. 384. Viu? Tá bom. Tá tudo aqui. Tá ok. Boa noite pros senhores. Tchau. 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 Tchau.